Bom dia! Mais uma manhã nós estamos aqui, fervorosos, crendo que Deus não perdeu a batalha. Você acredita que Deus está no controle de cada situação? Deus não vai perder nunca essa batalha que você está enfrentando. Às vezes nós paramos e pensamos, estou sozinho, Deus não se lembra mais de mim. Mas eu quero te dizer que o Senhor continua trabalhando por você. Ele continua operando na sua vida e te garantindo vitória. Para os que confiam no Senhor, coisas grandes vêm. Milagres grandiosos acontecem. Deus nos tira do lugar da vergonha e nos coloca em lugar de honra. É só esperar. Não esqueça que o verdadeiro projeto da nossa vida está nas mãos de Deus. Hoje é quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Domingo, dia 28, será um dia muito especial. Nós estamos montando uma estrutura com climatizador, tudo de qualidade para receber você lá no Monte da Luz. Não perca, chega cedo. É o culto onde nós vamos ungir vocês um a um. Pode levar foto, causa na justiça, cópia. Nós vamos orar e consagrar, crendo no milagre de Deus para a sua vida. A partir das 10 horas da manhã nós vamos estar lá. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro. Capítulo de número 1. Verso 3 em diante diz assim Bendito seja o Deus e Pai de nós, o Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou Para uma viva esperança Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Para uma herança que não pode ser destruída Que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês Que são guardados pelo poder de Deus Mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo Nisso vocês exultam, embora no presente por breve tempo Se necessário, sejam contristados por várias provações Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm Muito mais precisa do que o ouro perecível Mesmo apurado pelo fogo Resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele Exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória Obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma Olha, todos nós passamos por dias difíceis O dia mau, ele chega para você, para mim, para todo mundo E nesse dia mau, a nossa tendência é o quê? É desesperar, é gritar Mas a Bíblia nos ensina que aquele que tem fé, ele vive o dia de cada vez confiando no Senhor Então, o que o Senhor fala para nós? Eu te aperfeiçoo na tua fraqueza É quando você diz que está fraco, que você está forte Eu sustento na tua mão quando você acha que vai cair Eu entro com providência quando você acha que não vai dar certo Que tudo acabou Olha para mim Deus manda te dizer essa manhã Você pode até correr para vários lugares Onde você acha que está a solução Mas a resposta de tudo o que você precisa está em Deus A resposta de tudo o que você precisa está nas mãos do anjo Que o Senhor já enviou com a resposta para você Fale para sua alma esta manhã Porque te abates, minha alma Confia em Deus Pois eu ainda o louvarei O Senhor manda te dizer hoje Ele está te carregando nos braços O Senhor carrega você no colo Sabe como uma criança que está desesperada Pedindo pela mãe Está com fome, está com sede E o Senhor diz Eu estou te alimentando Não precisa você sentir medo Não precisa você ficar apavorado Confia em mim Tudo vai acontecer como eu planejei para você Até as maldições O que parece estar dando errado É bênção para a sua vida O Senhor Ele vai te abençoar Ele está preparando um caminho no meio do mar Para você passar a pés inchoso O Senhor hoje manda dizer Que Ele está destravando aquela causa na justiça Aonde disseram que você não ia ter vez O Senhor manda te dizer Que Ele está fazendo com que os teus inimigos retrocedam Por sete caminhos Quem fez o laço contra você é que vai cair nele Deus está te chamando para você experimentar a bondade dEle na sua vida O Senhor é Pai E Pai não deixa o filho desamparado Deus manda te dizer Provação te deixa mais forte Luta te aperfeiçoa Guerra te mantém de pé Porque lá eu mostro que eu sou contigo Assim diz o Senhor Estou contigo no meio do vale No meio do deserto Em todas as situações Eu vou te honrar Eu vou fazer com que Os teus apitrejadores Olhem para ti e digam Verdadeiramente você é servo de Deus Me perdoa por ter agido dessa forma Mas o Senhor diz assim É para que em vocês seja confirmado o valor da fé A nossa fé é mais preciosa do que tudo A nossa fé é mais preciosa do que o ouro refinado Através da fé nós temos a certeza da nossa salvação E nós só conseguimos ter certeza dessa salvação Quando nós estamos ligados com o Pai Através do Filho Hoje eu quero fazer algo com você Um ato profético De chamar a existência de Deus dentro de nós Mas quando você nasce Aliás, antes de você nascer Você fica dentro da barriga da sua mãe Se alimentando pelo quê? Pelo cordão umbilical Você está ligado diretamente à sua mãe Aquela que está gerando você E o Senhor me manda te dizer agora Que revelação eu estou tendo Você está dentro do meu ventre Eu estou te gerando O alimento virá do cordão umbilical A libertação virá do cordão umbilical A sabedoria virá do cordão umbilical O discernimento virá do cordão umbilical Então você vai colocar agora a sua mão sobre o seu umbigo E você vai dizer Jesus Eu quero ser gerado agora no teu ventre Esta é uma campanha de entrega no altar Eu quero entregar agora o meu ser Tudo que eu sou Às vezes eu fico triste Às vezes eu tenho medo Mas eu quero agora me aperfeiçoar no Senhor Se eu sou filho Coloca o teu sangue nas minhas vias Senhor E me liga agora Através do meu cordão umbilical Espiritual a ti Que eu seja alvo das tuas palavras Que eu seja alvo dos teus ensinamentos Me alimenta Senhor Me defende Senhor Me justifica Senhor Oh Deus de Abraão De Isaac e de Jacó Para cada um que ora comigo agora Envia a força Senhor pelo umbigo Pelo cordão umbilical Nós nos ligamos a Jesus agora Através da nossa fé E nós dizemos Temos um Pai Que reina para sempre Que é o nosso Deus Todo-Poderoso Eu sei que depois dessa oração Algumas coisas vão mudar na sua vida É normal, tá? A gente vai já completar ela Por que que é normal, bispa? Porque até então Quando você nasceu E você não foi consagrado a Deus Não foi apresentado Antigamente Quando nascia uma criança O que que os judeus faziam? O povo de Israel apresentava Consagrava o Senhor Quando você não foi consagrado Você não foi apresentado Aí é como se O seu cordão umbilical Ele tivesse vulnerável Mas a partir do momento Que nós ligamos o teu cordão umbilical Com Deus Significa que Quem manda em você é ele Quem age através de você é ele Quem faz por você é ele Coloca a tua mão agora assim, ó Diga Espírito Santo Unge os meus ouvidos Eu só quero ouvir a tua voz Coloca as mãos na sua cabeça E diga Espírito Santo Unge a minha mente Tira todo o peso Tira toda a preocupação Tira toda a ansiedade Eu me esvazio de mim Me enche de ti, Senhor E que eu receba a paz Que excede todo o entendimento A Bíblia diz Mesmo Sem tê-lo visto Vocês o amam Mesmo não o vendo agora Mas crendo nele Exultam com alegria Indescritível e cheia de glória Obtendo o alvo dessa fé A salvação da sua alma Hoje nós temos um alvo Hoje nós vamos entregar Aos pés do altar do Senhor A nossa alma Você sabe Alma É aquilo que alimenta A nossa história Porque é de lá que vem Pensamentos Decisões Tudo vem daqui Então diz comigo Senhor Jesus A minha alma A partir de hoje Está em duas mãos A minha alma Está aos pés da cruz Tira de mim Os sentimentos ruins Tira de mim, Senhor Todo ódio Todo rancor Eu coloco a minha alma Nas mãos do Senhor E eu peço que o Senhor Guie os meus passos E me dê direção Que em tudo Eu posso honrar O teu nome Em nome De Jesus Se você crê Diz a mim Deus Eu abençoo Essa pessoa Que ora comigo agora Que a alma dela Esteja consagrada a ti Que tudo que leva O nome dela Seja abençoado Pelo Senhor Eu digo agora Que ela está sendo alimentada Pelo cordão umbilical Pelo Espírito Santo Que o Senhor A livre E a abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Não esqueça Que você pode fazer O seu voto Dessa campanha O voto Nada mais é Do que também Uma entrega Daquilo que Deus Me dá Uma entrega De gratidão Pelo que Deus Faz por mim Você pode fazer Essa entrega Ainda hoje Até o dia 28 No Banco Santander O Pix É 40358687000 Ao contrário 56 Pra você Que é pregador Pastor Cantor Que deseja Produzir o seu conteúdo Transmitir a sua live O seu podcast A VA Records Está aqui Pra ajudar você O WhatsApp É 019-1599-1408 E você que vai pra Grécia Comigo Tem um vídeo Aqui no final Assiste Não esquece De se inscrever No canal Dar o seu like E ativar o sininho Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Faça esplandecer O rosto dele Sobre você E te dê a paz Amanhã Se o Senhor Deixar Eu volto Na palavra Do dia Eu quero convidar você Que tem o sonho De visitar a Grécia E a Turquia Para uma viagem única Nesse mês de março Na primeira semana Nós vamos estar fazendo Atos proféticos Naquele lugar E com certeza Sua vida também Será transformada Reserva agora mesmo O seu pacote Pelo WhatsApp 011-9-6576-68-18008 Esse é o WhatsApp Debron Turismo Esperamos você lá E aí E aí